Posso dizer aos senhores e às senhoras que não houve qualquer participação externa nesse processo de escolha e reunimos diversos nomes, muitos nomes em relação aos quais fizemos um processo de depuração quanto a mais competência que nós procurávamos. E chegamos a esses nomes que agora irão dirigir esta grande e poderosa empresa que vai representar a União Federal no PSAL, em todos os blocos exploratórios. Eu vou ler resumidamente, muito resumidamente, o currículo de cada um deles. O doutor Alessandro Pedrosa graduou-se em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal Fluminense. Entrou na Petrobras em 1973, quando se especializou em Engenharia do Petróleo. Fez mestrado em Engenharia Mecânica na COPE, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E doutorado em Engenharia de Petróleo na Universidade de Stanford, na Califórnia. Trabalhou por 25 anos no Centro de Pesquisas da Petrobras, no SEMPIS, nos diversos segmentos da indústria do petróleo. Foi superintendente de desenvolvimento da produção na Agência Nacional do Petróleo, até 2003. Foi diretor adjunto da Organização Nacional da Indústria do Petróleo, ONIP, e trabalhou em diversas empresas privadas, como a Quanta, a Horizônia, Petróleo e H&T, onde atuava até ser convidado para dirigir a PPSA. O doutor Edson Iorciato formou-se em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia de Piracicaba, tendo feito mestrado em Engenharia de Petróleo pela Universidade de Ouro Preto, e doutorado também em Engenharia do Petróleo pela Universidade do Estado de Louisiana. Edson entrou em 1980 na Petrobras, onde atuou por 20 anos, em diversas atividades técnicas e gerenciais. Entre 2000 e 2012, trabalhou na Austrália, onde liderou as pesquisas na área de petróleo e engenharia geotérmica. Atuava como líder do centro de excelência em sistemas submarinos nessa empresa, até ser convidado para assumir uma das funções de direção na PPSA. Renato Marcos D'Arros, graduou-se em Geologia pela Universidade de Brasília, concluiu seu doutorado em Ciências Geológicas da Universidade de Córdão, em Nova Iorque, em 1992. Iniciou suas atividades profissionais na Petrobras, como Geofísico, em 1980. Tendo permanecido na empresa até 2001, quando passou a atuar na iniciativa privada. Trabalhou nas empresas, na Horizônia, contra Petrobras, Petrobras Internacional, Petro na Líbia e na Imetami. Empresa que atuava como diretor até ser convidado para vir para a PPSA. E, finalmente, Antônio Cláudio Pereira da Silva. Graduou-se em Ciências Contábeis e Administrativas pela Faculdade Morais Júnior, no Rio de Janeiro. Fez pós-graduação em gestão avançada pelo INSEAD, na França. Trabalha nas áreas financeiras e de controle nos últimos 42 anos, 38 dos quais no setor de petróleo. Atuou na Petrobras de 1976 até 2011, quando iniciou sua atividade na iniciativa privada. Sua última função, antes de ser convidado para participar da direção da PPSA, era de diretor financeiro e de governança da Barra Energia, Petróleo e Gás. Ele será diretor administrativo de controle e de finanças. Esses são os nossos escolhidos. Os senhores desejariam alguma pergunta? Ministro, tudo bem? Olá, senhores, tudo bem? Leonardo Gueda Reuters. Queria perguntar quando é que a empresa começa a funcionar na prática mesmo? E qual é o orçamento que ela tem para o primeiro ano de atividade? Bom, nós vamos agora nomear oficialmente os diretores. Eles começam a atuar prontamente. Ela tem um orçamento inicial de 15 milhões de reais para atender as necessidades mais urgentes. Milhões. Milhões. No próximo ano, ela terá outro tipo de orçamento. Começa, Luar. Esses 15 são mil milhões só para esse ano. Só para esse ano. É, exatamente. Oswaldo Pedrosa será o presidente. Edson Yoshihito Nakagawa, será o diretor técnico e de fiscalização. Renato Marcos D'Arros, de Matos. Diretor de gestão de contatos. Antônio Cláudio Pereira da Silva, diretor de administração, controle e finanças. Eu queria perguntar para o doutor Pedrosa como ele vê a atuação da PPSA perante a Petrobras na exploração do pré-sal. Nós aqui acompanhamos as discussões no Congresso, a formação do marco regulatório e, por diversas vezes, foram suscitados aí eventuais conflitos entre a Petrobras e a União e que a PPSA serviria exatamente para administrar esses conflitos. Eu queria entender como o senhor pretende, de certa forma, enfrentar a Petrobras nas questões onde os interesses da União estiverem em risco. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que existe uma convergência, tem que existir uma convergência de interesses entre a PPSA e os seus parceiros, e aí incluída a Petrobras como operadora do pré-sal. E, por outro lado, nós temos também a função de fiscalizar o operador do pré-sal para garantir que os principais objetivos de uma empresa como essa sejam alcançados. O objetivo maior é buscar a maximização dos resultados, tanto para parceiros quanto a União. Agora, ao longo de nossa operação, na medida que a empresa seja constituída e venha atuar, sempre vai haver espaços e procedimentos de governança que vão permitir que a PPSA, visando esse objetivo que eu acabei de citar, possa buscar um entendimento no mais elevado nível possível com a operadora do pré-sal, que é a Petrobras. Boa tarde, Mário Sérgio da Bloomberg. Eu queria saber duas coisas. Alguns analistas de mercado atribuíram a questão de ter uma PPSA, um pouco do fato de ter assustado alguma das empresas grandes, especialmente pelo leão de Libra. Eu queria entender a PPSA, como deve ser esse relacionamento com as empresas, não só a Petrobras, mas também as outras empresas. E queria saber, a PPSA, o interesse do governo é que tem mais rápido alguma coisa do gênero? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que eu não havia dito antes. A PPSA, além da diretoria executiva, tem um conselho de administração que se coloca acima, como todo conselho, acima da diretoria. O presidente do conselho será o doutor Marco Antônio, que é o secretário de Petróleo e Gás do Ministério. Ele vai atuar em estreita harmonia e uma simbiose perfeita entre o conselho e a diretoria. A diretoria responde ao ministério. Primeiro o conselho, depois o ministério. E o doutor Marco Antônio, como presidente do conselho, responde também ao ministério, que ele é secretário do ministério. Bom, para discorrer um pouco mais sobre a sua pergunta, eu peço ao doutor Marco Antônio que fale. Ele nos ajudou, como os senhores sabem, a elaborar a lei, as leis do PPSA, e atua diretamente nesse assunto há muitos anos. Bem, Mário, só complementando ao ministro, não apenas a PPSA, o governo, mas as empresas têm o maior interesse em que a produção inicie o mais rápido possível. Por que isso? Nós estabelecemos um bônus muito elevado, um bônus de 15 bilhões de reais, exatamente para que esse bônus estimule as empresas a acelerarem o processo de produção. É evidente que a PPSA, na sua atuação, acho que o doutor Oswaldo Pedrosa pode confirmar isso, tenderá a trabalhar no comitê operacional para que os processos ocorram rapidamente. Mas as próprias empresas, e eu acho que isso é que talvez seja o ponto principal, as próprias empresas, por conta do nível de investimento que farão e que só iniciarão a recuperar esses investimentos, a partir do momento em que a produção tiver início, elas mesmas terão o maior interesse em que a produção ocorra o mais rápido possível. Acelerar ou não a produção, a partir dos futuros campos a serem citados, é uma decisão do Conselho Nacional de Política Energética. Ou seja, o governo vai estabelecer as suas prioridades. Mas, quer produzir mais, quer exportar mais, quer produzir apenas para o consumo interno, esta será uma decisão do Conselho, sancionada pela Presidente da República. O Conselho é um órgão auxiliar da Presidente da República. Mas, quanto à Libra, é o que o doutor Bacadon acaba de dizer, o interesse fundamental é do consórcio, que está investindo o seu recurso ali, vai receber-nos de volta e desejará seguramente receber-nos o mais depressa possível. E no passo seguinte, desejará ter lucro o mais depressa possível. Não, não precisam passar por Salvatina, nem estarão no Conselho. Eu acho que não há como fixar um prazo, mas, normalmente, essas explorações começam a produzir cinco anos depois, quatro anos depois. Então, eles farão tudo para antecipar, se puder, a produção. Ministro, Bruno Lourenço, da Dow Jones. Aqui. A pergunta é, o prazo de 35 anos de concessão no campo Libra, ele vai ser suficiente para os investidores recuperarem esse investimento todo? A outra pergunta é, a decisão da Petrobras de não ter paridade com os preços internacionais de combustível vai continuar a prejudicar a balança comercial brasileira? A recuperação de investimentos se fará logo, a partir da primeira produção. As empresas não precisarão ter 35 anos para recuperar os seus investimentos. No instante em que o óleo estiver sendo produzido, os investimentos estarão sendo ressarcidos. E somente depois desse ressarcimento é que a divisão começa a ser feita do óleo entre a União e os próprios empresários, empreendedores. E a paridade do Petrobras de combustível, os preços internacionais, vai continuar a prejudicar a balança comercial? Não, o que o senhor pergunta é se vai haver um aumento do combustível. A tradução da sua pergunta é essa. Eu repito o que tenho dito ultimamente, essa é uma decisão do Conselho, do Conselho de Administração da Petrobras, que é presidido pelo meio da Fazenda. Não é presidido por mim, porque eu sou o senador da República e há um dispositivo constitucional que proíbe. Então, ele é, há um só tempo, o ministro da Fazenda, com o olho direcionado para a inflação e para o interesse da economia e com o olho direcionado para o interesse da Petrobras. Bem, no começo do ano, depois de se ter utilizado todos os recursos da CID para o efeito de socorrer a Petrobras nessa defasagem de preços, não havia aumento de preço na bomba de gasolina, mas havia na refinaria. Quando foi em janeiro, a CID se esgotou. Aí houve um aumento, o Conselho autorizou um aumento. E o presidente do Conselho, chamado Guido Mantegra, acenou com a possibilidade de, até o final do ano, haver um novo reajustamento. Então, nós estamos na convicção de que isso possa, eventualmente, acontecer. Pronto? Ministro, eu sou elido do Canal Energia. Eu sei que o assunto que eu vou abordar não tem nada a ver com o petróleo, mas eu queria saber duas coisas. A primeira é, o Ministério vai divulgar hoje os preços teto do A-3. Seria possível vocês darem para a gente esses valores ainda hoje? E a segunda coisa é, na semana passada, o secretário Zé Aníbal, de São Paulo, esteve aqui para tratar da questão da indenização de três irmãos. Existe uma diferença de preços aí que o governo de São Paulo reivindica em relação à questão da usina. E ela tem uma situação bem específica, que é a questão das eclusas. E eu queria saber do senhor se vai haver algum tratamento específico por causa das eclusas nesse processo de relicitação da usina e de indenização. Obviamente, existem diferenças de preços entre o concessionário e o poder concedente. O concessionário valoriza o seu negócio, o que é normal. E o poder concessionário faz os seus cálculos, na forma de critérios que existem. Quais são os critérios? Quantos pegotes tem a usina de três irmãos? Produzemos a usina de três irmãos. Tantos pegotes. 600. Quanto é que custa hoje uma hidroelétrica de 600 pegotes? Nova. A ser construída. Custa tanto. Então, aquela vale tanto. E não mais do que isso. Bom, recebi o secretário Zé Aníbal, trouxe os seus auxiliares, reuni os meus. Trouxe, inclusive, pedir que o diretor-geral Danel viesse, veio. E nós discutimos o assunto. Ouvimos as ponderações do secretário de Energia, que nos merece todo o acatamento, ele, com todo o cuidado, pacientemente. Estamos estudando as proposições dele. Ele pediu que queria conhecer alguns mecanismos que são usados pela EP, empresa de pesquisa energética. Facilitamos tudo isso para ele. E assim foi. Saímos satisfeitos com o que ouviu. Muito bem. A senhora me pergunta sobre a cruza. As cruzas não fazem parte... As cruzas não fazem parte da usina. A cruza diz respeito ao transporte marítimo, transporte fluvial. Transporte fluvial. Então, elas terão que ser tratadas de um outro modo. A usina, para ser usida, para produzir energia, não precisa de cruza. Se tem algum tipo de articulação, ministro, transporte, é uma coisa que se vai verificar, estudar essa questão e ver o que pode ser feito para lá. Mas não quanto à valorização da usina. Porque, de outro modo, se nós admitimos a cruza como participante da usina, nós vamos ter que colocar essa despesa, esse custo, na distribuição da conta de energia. Que é o que nós não queremos fazer. Não. Ok, meu amigo. Se você falar sobre Liga, próximo dia 21, a expectativa de uma situação desmolgada, qual a expectativa do governo, do seu externo, do Estado? Ela está super empolgada. Eu estou super empolgado. Nós todos estamos super empolgados. achamos que vamos ter o maior número de consórcios participando do leilão do que se previa no começo. Estamos no convencimento de que haverá um grande êxito nesse leilão do dia 21. Assim como houve no leilão passado. Foi um grande êxito. Mais razão ainda para que este seja vitorioso. Pode ser de dois até quatro. Quatro seria o máximo. Mas, no mínimo, dois. E aqui, para chegar a três consórcios. E a Petrobras entra por quantos, senhor? Isso, eu posso te garantir que ia estar com 30%. Ela vai entrar com alguma coisa, mas não podemos garantir quanto será ainda. Nem ela própria sabe ainda. Nem ela própria 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 Legenda por Sônia Ruberti